e aí e ela sabe que é gostosa nossa mano tá assim então solto solto e não só as costas aí amiga o cara tá muito levado velho muito leva muito levadinhos eu vou mostrar para eles todas as minhas habilidades ofensivas eu passei o que tá o plantar e não aparece ninguém o que é isso que é isso não sei o que é esse jogo não eu não aguento mais chitado deixa ruxa ruxa que agora já tomou o miúdo tomou eu tô falando mano eu jogo isso aqui já tem dez anos mano Puxou meio, puxou meio Peguei Otário Otário Acertou Ah, peguei o Robson Robson Cruz Peguei Baranda Ah, o cara aí, o verde Pode ser na caixa, no ponte da caixa Eu falei, eu falei Comunicado importante do editor Esse vídeo pode diminuir o seu QI Procure seu medico responsável Leia a bula Meu Deus Mata o cara, roxo Ah, roxo Ô, peru Não, não Ah, não Ah, não, mano O cara subiu na caixa de um QI só, cara Baixo, baixo, baixo Cetei, ó, cetei, ó Mais um, mais um Boa Nice Uhul Bora Bora Bora, 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 bora Tem aqui, tem aqui, tem aqui Cara, marketing, marcando aí, meu querido Mas tem baranda Trobejando Bebe, bebe, bebe Então Cê, corta minha Tá chitado Ai, ai É, galera Em parceria com o KDrop O canal de TCSGO vai sortear Cinco facas Sendo duas facas em um sorteio E três em outro Vale muito a pena você participar desse sorteio Porque são poucos depositantes Como vocês podem ver Atualmente tem só três depositantes O valor mínimo de dois dólares Se depositar dois dólares Você já tá participando Não vai precisar preencher filmagem Nem nada É só você entrar no site Depositar o cupom de TCSGO E clicar no link da descrição Pra participar do sorteio Tá bom? É muito simples e fácil Venha participar e ganhar uma faquinha, mano Ah, não Não Filho da puta do cara Ficou no carro, mano Caralho, mano Ah, não Não creio que isso aconteceu, não, velho Varanda Tem mais Mata Será que você vai puxar uma scout da jogo aqui, mano? Qual a chance de puxar uma scout da jogo aqui, velho O cara aí, verde O que é isso, cara? Que absurdo Ah, P90, então Tá de P90 Meio baixo Ah, mano, tem lá dentro do A já Nossa, mano, que isso Que absurdo Que absurdo Boa 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 Tereba do ruego Uh Let's go Guys Vamos jogar Vai pro canto do Nip, cara Agora Agora tem uma WP Fala mentira Tu não sabe onde tem um cantinho no Nip? Tu não sabe onde tem um cantinho no Nip? Pra se esconder dentro da parede? Boa Boa Gostou, né? Tira a cara Tira a cara Tira a cara Tira a cara Ficou doido no pó Ficou Tira a cara Fiquem longe das drogas, crianças Tira a cara